Música O cavalo fica treinando, fica correndo Naquele espacinho ali? Ah é Camila, tem um pau ali no meio O cavalo está olhando a gente Ele está olhando a gente Será que pode ir lá no morango? Vamos lá Será que pode ir lá? Olha o cactus Aqui é o chuchu Gente, olha o tamanho dos morangos Olha o tamanho dos morangos Não tem abelha, Nicolas, pode parar É um saco de terra Pela estrada fora E eu estou sozinha Gente, olha as crianças lá Gente, olha o morango Eu não sabia que era assim Ali tem morango para vender Olha os morangos Gente, olha o tamanho desses morangos Ali tem um morango para vender Eu não sei quanto que é Eu acho que tem que chamar a pessoa Eu quero ver o cavalo 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 Olha o que tem repelente aí Olha o que tem repelente Olha o que tem repelente Gente, ignorem Agora eu quero que eu pegue cocô Que bicho é aquele? Eu quero cabra E essa? Ah, é bonita Ah, é bonita Branquinha, olha Olha, Lorena, gente Sabe aqui, olha Sabe aí Que fofo Aí você chega perto dela Dá mordida no seu braço Dá? Eu, né Eu acho que dá Olha a outra Olha que linda Aquela ali, mãe Aquela é bode Ah, é o do filme Essa aqui é a cabrinha Fêmea Aquela não, acho Ela quer matinho Você deu matinho para mim Eita, né Eu vou passar o dia inteiro aqui Ai, olha A galinha solta Que bom que ela avisou Que bom que ela avisou Que uma montanha É onde você Eles pegam água para molhar A caixa d'água E tem de verdura Cêbra só Nossa, tá quente O sol, hein Você tem que conhecer Vai aí, aí Não tem bicho Mestre do céu Esses bichos não fazem mal Para a gente Olha, pula só Filma ali, Camille Lá onde colocam os alfaces Olha os milhos Olha, cara Milhar, ó Vem nos até aqui Eu lembro que fazendas Tem os inquisadores Para tirar Não, tá louco Vem nos até aqui Fazer a marca Não, não precisa da marca não Cheio de... Cheio de... Cheio de... Cheio de uma vaquinha Não tem um milho Não tem um milho Não tem um milho Então, olha É um milho A gente tem um milho Eu vou me fazer um milho E quem não sabe andar? Como é que anda de cavalo? Ele cai de cavalo Literalmente Olha o tanto de cavalo Vamos ver esse tonel Ele é macho Eu acho que é fêmea, tia É macho Ele não tem pipi? Pipi de agora para comer Ai que lindo Tornel de blu Nossa mãe, olha Olha aqui Está cheio de nada, amor Mas deve ser assim O que é? Uma coisa antiga Eu lembrei de Minas Na casa da minha tia? Ah é? Na casa da minha tia tinha umas coisas assim Olha o cavalo Caraca Acabou o tiro É que essa... Isso aqui é um pinico Isso aqui é um pinico Isso aqui é um... Tinha e fazia o xixi e guardava debaixo da cama De manhã você jogava fora É... Para não sair da cama Isso aqui é uma cômoda Caraca Não, não Não, não Não, não Não, não Isso aqui é uma casa de... Uma casinha Torreirinha Está com cheiro Eu senti não, mas... É assim Isso aqui é para fazer... Coloral Minha tia usava isso aqui para fazer coloral Carinha de menino Vai entrar na casa de... Meu hein Não entra que o meu é não assombrado Não sei Não sei Aqui é a cama Nossa que... Aqui é só um casal Eu acho que é sal Não é sal Não é sal Não é sal Esqueceram algum Não é sal Cadê? Não, você lembrou muito dele Está calor Mas ali está na sombra Gente Estamos no sítio São José Ali tem banheiro, ó Inclusive... Olha que legal Tem banheiro até pode ser suficiente Tem artesanato Tem Eu vou entrar lá dentro Para ver o que tem de artesanato Se eu consigo filmar Eu filmo Vamos lá então Camila Papai fica com você Nicolas O papai vai andar Proibido andar com o cavalo ali A gente vai ver artesanatos Gente, está muito quente Meu Deus Eu estava procurando Tem bastante desse fogão para vender Lembra que eu ia pegar no Mercado Livre? É Tem uns bem... É bom Só que esse é tão velho Que eu vi Era mais novo Mas era igual Nossa, isso dá vontade de ver Eu vi Bem antiga, né? Mamãe Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Cuidado Só vai ter uma existência Essa vai ter uma mudança na época Vamos lá vamos ver olha o cachorro ele enche o tambor de água olha o cachorro olha o cachorro o amigo do homem é o cachorro é uma musiquinha faz sentido é uma musiquinha assim é o contrário é está gostoso o sorvete o amigo está comendo um sorvete de milho nipholas sorvete de chocolate e eu estou esperando pegar milho está quente esse milho o 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 ali tem uma estufa de plantas de orquídeas lindas maravilhosas o 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